No livro de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 5, está escrito É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo Este é o versículo do dia Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã E vamos orar para Deus abençoar você Quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui diariamente E quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se Clica nele agora antes da oração e se inscreva aqui no nosso canal O nosso canal tem sido uma fonte de bênção para milhares de pessoas E a partir do momento que você se inscreve, todos os dias nós oramos por você Então se inscreva agora Clique também no sininho Todas as notificações Para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui Nós vamos agora fazer a nossa oração E a nossa oração da manhã especial Será para que Deus abra todas as portas e abençoe a sua vida Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus Nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença Para a oração da manhã especial E pedimos ao Senhor meu Pai Que venha abençoar esse dia Com a tua santa e maravilhosa presença Meu Deus Que o Senhor coloque as tuas mãos Para que tudo venha a correr bem Na vida dessa pessoa Que vai sair de casa Ou que vai ficar em casa Meu Deus São muitos Que não tem aonde se apoiar A não ser o Senhor meu Pai Muitos que estão desempregados Muitos que estão doentes Muitos que passam a noite sem dormir Muitos que estão sofrendo com problemas Na vida sentimental No casamento Com os filhos Muitos que estão meu Pai Endividados Com depressão Com insônia Com ansiedade Com síndromes E tantos e tantos problemas Que assolam esse mundo meu Pai Mas o Senhor na tua palavra diz Que o Senhor é a luz E aquele que te segue Não andará Nas trevas meu Pai Então nós estamos aqui Buscando o Senhor que é a luz Estamos buscando o Senhor Que tem todo o poder Buscando o Senhor Que tem toda a majestade E que pode todas as coisas Então abençoa meu Deus A vida desse homem Dessa mulher Essa pessoa que vai Para o seu trabalho Esteja com ela nesse dia Meu Deus E se ela tem sido Perseguida por alguém No trabalho Cuida dela Jesus E não deixa que O mal Venha prejudicá-la Essa pessoa que vai Para uma entrevista Que ela seja Bem sucedida Meu Deus Essa pessoa que vai Para o médico Que vai passar Para uma cirurgia Ou vai para uma consulta Que o Senhor Esteja com ela Nesse dia Ajudando ela Meu Deus Eu oro por esse Que fica em casa Esse meu Deus Que cuida da casa Ou esse que fica em casa Porque não pode sair Porque está com algum problema E nem tem também Para onde sair Meu Deus Então traz paz Para o coração Dessa pessoa Traz Meu Deus Alegria Traz direção Meu Deus Se ela está sofrendo Por causa de alguma coisa Ajuda ela Senhor Jesus Ajuda ela Meu Pai Dando sabedoria Dando entendimento Dando direção Ajuda ela Meu Deus Mostrando O que ela tem que fazer Ou o que ela tem que parar De fazer Eu apresento aqui Todos os pedidos De oração São muitos os pedidos Meu Pai São filhos E filhas Do Senhor Que estão precisando De ajuda Que estão precisando De um Pai Celestial Que estão precisando De uma resposta Que estão precisando De uma palavra Então visita Meu Deus Cada um Que deixa O seu pedido De oração Aqui nos comentários Abençoa também A todos Os inscritos Aqui no canal Aqueles Meu Pai Que nós temos Orado Diariamente Por eles Então abençoa Em nome Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Amado Meu Pai Querido Que a tua Proteção Esteja sobre Essa pessoa Hoje E sobre A família Dela E que o Senhor Faça Faça Como está Na tua Palavra Envia Um anjo Adiante Dessa Pessoa Para Afastar O mal Não Deixe Ela cair Em nenhuma Armadilha Afasta Da vida Dela Os enganadores Meu Pai Aqueles Que tem Uma cara Boa E um coração Mal Então Afasta Em nome De Jesus Nós te pedimos Nós te louvamos E nós Te agradecemos Em nome De Jesus Cristo Amém Agora Repita Comigo Senhor Jesus Eu coloco Este Dia Nas Tuas Mãos Me Guarda Me Abençoa E me Ilumina Com a Tua Luz Amém E graças A Deus Agora Respira Fundo E diga Graças A Deus Agora Aproveita Se você Quiser Escreva Aqui nos Comentários O seu pedido De oração Para 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 que Eu Possa Estar Orando Por Você Na Casa De Deus Se Você Ainda Não Se Inscreveu No Canal Então Aproveite Agora Clica No Botão Abaixo Do Vídeo Inscrever-se Você Vai Se Juntar A Nós E Você Vai Ter Uma Atenção Especial Porque Quando A Pessoa Se Inscreve O Nosso Entendimento É Que Ela Está Precisando De Ajuda Então Clica No Botão Se Inscreva Você Vai Gostar Tem O Sininho Também Para Você Acionar Procure Acionar O Sininho E Ali Todas As Notificações Isso É Importante Porque Quando Nós Colocarmos Alguma Oração Aqui Você Vai Ser Avisado E Você Que Gosta Do Canal Que Se Sente Bem Quer Agradecer Deixe O Seu Like Eu Vou Deixar Mais Orações Os Quadros Que Vão Aparecer São Outras Orações Que Temos Aqui Que Você Pode Guardar Salvar Colocar Nos Seus Favoritos Ouvir A Hora Que Você Quiser Que Deus Abençoe Você E a Sua Vida Tenha Um Bom Dia Tchau Tchau